Oi, oi gente, aqui quem fala é a Cacau Pandinha e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando meus presentes de aniversário. Pra quem não sabe, eu fiz um aninho e o vídeo da minha festa já tá disponível aqui no canal pra quem quiser ver. O primeiro presente que eu vou mostrar é esse daqui. Eu ganhei ele um pouco atrasado, eu não ganhei ele no dia da festa, mas eu amei, são três ovelhinhas. Outro presente é esse mordedor de bebê e eu adoro muito ele. Olhem eu brincando com ele, como eu gosto dele. Ele é muito legal. Eu ganhei também essa galinha pintadinha. Ela é muito linda, eu adoro ela. Ela é bem durlinha e é muito bom de morder. Foi um dos meus presentes preferidos. Tem esse biscoitinho que eu ganhei dois biscoitos, esse e mais um. Só que o outro não existe mais, porque eu tô gravando esse vídeo bem depois da minha festa de aniversário. Então, eu já abri, já comi tudo. Eu também ganhei essa joaninha com cara de humana. Eu amei muito. O próximo presente que eu ganhei foi da minha bisia e eu amei. Vinha com os acessórios, mas a mamãe guardou os acessórios porque eu podia arrancar os pedacinhos e comer. Isso não faz bem para o meu estômago. Então, é esse pônei e ele é muito lindo e eu amei ele. Eu adoro brincar com ele. Ganhei também esses três laços que eu já usei. Esse brinquedinho eu também já brinquei e eu adorei. Esse caderno de panda é para anotar meus vídeos. Ganhei também esse vestido de nupleto que eu amei muito. Olha como eu fico linda com ele. Ele tem esse lacinho branco e é um chame, né? Gente, se eu não me engano, eu ganhei só isso. Então, foi esse o vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Não esqueça de deixar seu gostei e de se inscrever no canal. Lambejinhos, Cacau Pandinha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto